Meu rapaziada, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Eu nem lembro como faz mais um pré-jogo, são quase dois meses, né? Dá um mês exagero, mas um pouquinho mais de um mês sem fazer um pré-jogo, uma análise de jogo. E o desafio dessa análise de jogo é que a gente sabe muito pouco do que vem por aí, né? Eu acho que esse é o lado bom e esse é o lado ruim de uma pré-temporada. Porque, obviamente, a gente não acompanha os treinos, a gente não acompanha o dia-a-dia das atividades. Então, óbvio, a gente escuta um relato aqui de jogador que tá se destacando, um relato ali de jogador que não está se destacando. Mas aquela questão de você ver, entender, quem tá desempenhando melhor, quem tá desempenhando pior, a gente não tem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão, esse efeito surpresa que, naturalmente, vai ser ver pela primeira vez o jogo do Atlético, gera uma certa ansiedade. E eu tô com essa ansiedade do bem. Ainda mais depois dessa véspera de estreia que a gente teve, que eu achei muito legal em todos os sentidos, cara. Eu gostei de ver a coletiva do Osório, eu gostei de ver a entrevista do Leitão, eu gostei de ver essa atividade aberta dos jogadores com a torcida. Eu acho que, querendo ou não, vai ser um fator de motivação muito legal pros jogadores em um campeonato que, às vezes, o que mais falta é motivação. Qual a motivação dos jogadores que estão acostumados a Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, jogar um Campeonato Paranaense? Pois é, mas, a partir do momento que eles estão ao lado do torcedor, eu acho que ganhar passa a ser uma motivação natural. E eu acho que esse é um dos grandes desafios do Osório nesse primeiro momento, né? Não fazer com que eu seja um Atlético de jogos específicos. Óbvio, é importante você se doar e entregar 120%, 130%, 140% em jogos específicos. Mas um Atlético que tá acostumado a vencer. Independente do cenário, independente do contexto, independente do estádio, independente do adversário. Um Atlético que entra em campo pra vencer. Não olha contra quem tá jogando, aonde tá jogando. E acho que, por exemplo, esse é um dos grandes desafios e um dos grandes méritos que o Abel Ferreira conseguiu fazer no Palmeiras. O Palmeiras, seja jogo de campeonato estadual, seja final de Libertadores, ele entra pra vencer. Nem sempre ganha, mas que ele entra pra vencer, ele entra. Então, assim, o fato da gente ter trazido um grande técnico, o fato da gente ter trazido um técnico de Copa do Mundo, é também esperando esse impacto do Osório, né? Também esperando que o Osório, ele possa, de alguma maneira, contagiar os jogadores. De alguma maneira, despertar essas chamas no peito dos jogadores. E eu espero que ele consiga. Eu acho que, no primeiro momento, é isso. Ver esses jogadores, como eles vão lidar com o campeonato estadual. Eu acho que o campeonato estadual, ele tem, nesse primeiro momento, um jogo muito, muito, muito mais relevante que os outros. Que é o confronto contra o Curitiba. De resto, acho que é um processo de preparação. Um processo pra dar minutagem pra quem não vem recebendo, que tava emprestado em outros clubes. Os jogadores da base, jogadores que também estão chegando como reforços. Então, essa questão de preparar os jogadores pros principais momentos da temporada é importante. E deixar claro, também, que nesse primeiro momento da temporada, o jogo mais importante dos primeiros meses pro Atlético é o jogo, sim, contra o Curitiba. Então, que a gente chegue da nossa melhor forma possível. E, óbvio, com esse nível de competitividade alto, com esse nível de competitividade. É... que... Pô... A gente não tem que botar um porém. Ah, mas os caras correram mais que a gente. A gente é o melhor time do campeonato. A gente é o time com mais capacidade técnica do campeonato. E a gente não pode deixar ter um porém. Ah, é o melhor time do campeonato, mas na parte competitiva, na parte anímica, não disputa tanto. Ah, é o melhor time do campeonato, mas na hora de... De... Pegar no pesado mesmo. Na hora de guerrear. É um time que dá pra trás. Então, eu espero que o Atlético, ele tenha postura, mentalidade vencedora, capacidade competitiva pra encarar o campeonato estadual. O Osório falou que ele pretende jogar muito com a bola, né? Eu tenho a minha curiosidade de saber como vai ser essa a intenção em campos não tão bons. A gente sabe que, historicamente, o campeonato paranaense tem até alguns gramados melhores, mas também tem gramados muito ruins. Ano passado, eu lembro, por exemplo, do estádio do São José, sabe? Historicamente, o estádio do Rio Branco também oferece muitas dificuldades. Mas, óbvio, que em Maringá, acho que você tem uma facilidade. Em Cascavel, você tem uma facilidade. Mas, assim, curioso pra saber como vai estar o gramado da Vila Capanema. Se vai estar propício a jogar futebol da maneira que o Osório, ele enxerga um jogo de futebol, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, não adianta o treinador querer jogar com bola. E, a partir do momento que os caras entram em campo, não dá pra trocar três passos. Então, é um ponto de interrogação que eu boto. Mas, a partir do momento que a gente consegue jogar um pouco com bola, ter um pouquinho mais iniciativa, ser um pouco mais protagonista do jogo, eu acho que, de alguma maneira, vai ser um atlético até um pouco parecido da temporada passada. Um atlético que busca ter a bola, saída 3 mais 2. Acho que tem tudo pro Vinicius Cauê, nessa sequência que ele promete ter, num primeiro momento da temporada, ser esse terceiro zagueiro. Esse cara que ajuda a construir pela esquerda, tendo um zagueiro na faixa central, é um zagueiro pela direita. Independente se for Madson ou Coelho pelo lado direito, sendo esse lateral, acho que vai ser o cara da amplitude, vai jogar bem aberto, bem ofensivo. No lado esquerdo, acho que tem tudo pra ser ou Canobi ou Benítez por aquele lado, gerando essa amplitude, né? Então, a gente fala de um lateral, dois zagueiros, um ala pela direita sendo lateral, um ala pela esquerda sendo ponta. Aí você tem quatro jogadores por dentro, né? Dois volantes, um meia e um ponta vem pra dentro também. Na questão da zaga, acho que a gente não deve ter o Gamarra nesse primeiro momento. Deve ser o Thiago. Eu acho que, assim, teve uma foto muito legal que saiu que o Osório conversando com o Thiago Heleno, Fernandinho e Pabllo. Acho que o Osório vai tentar trazer esses líderes pra perto dele num primeiro momento. Então, imagino também o Thiago tendo uma sequência nesse começo de campeonato. Pedro Henrique tomou uma entrada do Babi no último treino. Quem sabe não joga um cacau, um caique rocha, mas o Thiago Heleno acredito que jogue. Aí você tem na volância quatro jogadores, né? Pra mesclar o Eric, Fernandinho e o Alex. Acho que no primeiro momento o Eric e o Fernandinho tendem a ter um pouquinho mais de sequência. Mas eu tô curioso pra ver essa versão 2024 do Alex Santana. Eu espero que o Alex Santana volte um pouco mais focado. Pra que a gente também possa ter um jogador importante nessa rotação. E um jogador que, de alguma forma, nos aproxima do gol. Um cara que tem finalização, tem filtração. Acho que o Alex, ele é uma boa arma quando ele quer. Agora, a grande questão é ele querer. Na frente, Zappelli acredito que, pelos relatos, deve ter uma sequência maior. O Cristian ainda tá se adaptando pós-lesão, tá ganhando segurança. Então, até por essa questão de ser mais camisa 10, eu vejo o Zappelli começando, pelo menos, os jogos do campeonato estadual. E vai ser legal ver o Zappelli nesse cenário. Quase que, assim, que ele vai ser o foco da marcação, né? Vai diminuir o espaço pro Zappelli não jogar. Vai diminuir os caminhos pro Zappelli poder dar um passe, poder dar uma arrancada. E é muito interessante porque o Zappelli começou a se destacar na segunda divisão do campeonato argentino, né? Então, pro Zappelli jogar contra times que são brutos, que são fisicamente muito fortes e vão tentar diminuir o jogo dele, tentar fechar espaço do jogo dele, vai ser engraçado. Vamos ver se o Zappelli vai conseguir superar esse ponto. Aí, óbvio, tem a possibilidade do Jader também ter uma minutagem. Outro jogador que falam que tá treinando bem. O Julimar, pelo lado direito também, pode ser uma alternativa. Outro jogador que falam que estão treinando bem. Falam que o Osório tão gostando muito do Danielzinho, que o Danielzinho pode ter uma minutagem legal. O próprio Andrei, existe a expectativa que tenha uma minutagem. Aí já entra naquele cenário da rotação, né? Aí já entra naquele cenário de jogadores que, naturalmente, vão acabar ganhando minutagem pra poupar os jogadores principais. E na frente, vamos ver se vai ser Pablo, se vai ser Babi. Acredito, num primeiro momento, Pablo. Depois, o Babi assumindo uma posição ali de rotação também. E com expectativa do Babi marcar os golzinhos dele também. Valeu, pessoal? Essa expectativa, num primeiro momento. O próprio Osório falou que deve ter um pouquinho mais de força nesse primeiro jogo. No segundo, a rotação já deve começar a acontecer. Lembrando que teremos live do jogo. Aquela live bem longa, bem... Assim, que a gente pode resenhar de absolutamente tudo. Conto com vocês. E vamos ver o que vai ser dessa temporada, né? Eu tô animado. Você tá animado? Deixa um comentário aqui. Tamo junto, heróis. Forte abraço. Tchau. Obrigado.